Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu quero cumprimentar a todos, dizer que nós vamos começar, então, a nossa live de hoje sobre reúrp. Vamos começar falando, então, de um contexto, do nosso contexto social que a gente vive hoje, relativo ao coronavírus. E a primeira conexão que eu quero fazer é o que tem a ver o tema de reúrp com coronavírus. Então, se a gente entender um pouquinho o que é uma reúrp, a gente já vai entender onde é que o contexto do corona se insere aí nessa questão toda. Bom, então, vamos falar do principal, né? O que é reúrp? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Da onde que vem? O que a gente faz? Onde é que a gente aplica? Na verdade, reúrp é um nome novo que foi dado, né? Pela Lei 13.465 de 2017. Há um processo que muitas pessoas já conhecem, que é o processo de regularização fundiária. Ah tá, Simone, o que é, então, um processo de regularização fundiária? Regularização fundiária, senhoras e senhores, nada mais é do que o processo que a gente aplica para regularizar e titular os moradores de áreas irregulares. Áreas em que nasceram num contexto de irregularidade, uma irregularidade que foge ao planejamento, né? Um planejamento que foi consertado por toda a sociedade, né? Nós temos planos, regras previstas, então, nas cidades, de como essas cidades vão se organizar, de como os espaços vão ser estabelecidos e organizados no nosso convívio social. E aí, essas regras que são ditadas basicamente pelos planos diretores, dizem o que pode e o que não pode ser feito em termos de expansão urbana, planejamento urbano. Quando a gente fala em irregularidade, significa que nós temos áreas em que esse planejamento, essas regras sociais que foram estipuladas por todos nós, não foram atendidas. E nasceram, então, conglomerados urbanos ao largo dessa normativa toda, né? E isso, na maioria das vezes, eu diria em 99,9% dos casos, geram problemas. Problemas de infraestrutura e de necessidade de aportar para esses locais, então, condições adequadas de moradia. Então, isso que é regularização fundiária. É a gente enxergar um local que nasce de uma irregularidade, que pode ser um processo espontâneo de ocupação, as pessoas chegando e ocupando aqueles espaços, ou, então, advindas de algum elemento propulsor dessa irregularidade, né? Um loteador clandestino, ou qualquer coisa que ovalha, que faz, que fomente a ocupação, sem ordenamento e sem aprovação pelos órgãos licenciadores. Então, isso é irregularidade fundiária, né? Então, a gente trata disso, senhoras e senhores, há muitos anos aqui no Brasil, né? Porque o contexto de irregularidade, ele vem com o êxodo rural, vem com a expansão das cidades e com uma série de problemas, uma série de problemas decorrentes da falta de planejamento ou de regras inadequadas para esse crescimento. Então, a gente fala aí num contexto que pode ser ou não de favelas, vilas, comunidades, em que os espaços não foram adequados para a moradia. Muitas vezes, há uma incidência nesses locais de regras que impossibilitariam a moradia. Se fossem observados os regramentos, determinados locais ocupados hoje não poderiam ter ocupação humana nenhuma, porque são considerados como inadequados para fins de moradia. Então, é esse o contexto que a gente quer trabalhar aqui um pouco de reúrbi, né? Para dizer o seguinte, que a regularização fundiária, ela faz parte do direito fundamental à moradia, previsto lá na nossa Constituição Federal, como um direito fundamental do cidadão, a moradia digna. A regularização, ela é uma das formas com que essa moradia digna pode ser estendida ao cidadão, porque através desse processo, então, aquilo que nasce de uma irregularidade, de uma posse precária, sem nenhuma segurança jurídica, com esse processo, com o desenvolver desse processo, ela passa, então, a outro patamar, a outro status jurídico e de direito que passa a ser inserido naquela comunidade. O objetivo, então, de a gente trabalhar uma reúrbi é analisar aquele contexto social, aquela ocupação que se formou e, de alguma forma, trazer para dentro do regramento, e dotando de infraestrutura aquele local. Todo o nosso substrato jurídico, gente, já estava previsto, desde a nossa Constituição, uma série de regramentos que foram sendo legislados, né? E que possibilitaram que a gente pudesse trabalhar esses processos de regularização. O grande marco regulatório que nós temos é a Lei 11.977 de 2009, muita gente conhece essa lei porque é a lei que trouxe à tona o projeto do Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto do governo federal em que impulsionou a produção de habitação popular de interesse social para moradia das pessoas que não têm uma renda muito elevada, aliás, uma demanda sempre crescente no Brasil. Nessa lei, a primeira parte dessa lei, ela era uma lei toda de fomento, então, de incremento à produção habitacional. Mas a segunda parte dessa lei foi onde chegou o primeiro arcabouço jurídico, a primeira sistematização dos processos de regularização. Por quê? Porque nessa lei, então, veio o conceito de regularização fundiária, os princípios aplicados a esses processos, né? Veio instrumentos super importantes para a gente poder viabilizar a regularização fundiária. E essa lei, gente, ela foi revogada pela Lei 13.465, que é a lei que eu falei lá no início do vídeo, que criou a REURB. Então, essa lei de 2009 foi revogada e hoje, então, nós temos a vigência da Lei 13.465, que também é uma regra completa em termos de procedimento, de conceituação, de princípios, com elementos diferentes daqueles de 2009, né? Mas seguindo um contexto e um roteiro que possibilita, então, a gente trabalhar com regularização fundiária. O que mais que eu preciso dizer para vocês? Essa lei, essa Lei 13.465, é uma lei de vanguarda, porque ela criou também instrumentos novos para a gente trabalhar com essas regras, algum deles que eu quero destacar aqui porque são muito importantes e que tem uma relevância social enorme, né? Mas, por exemplo, ela ficou famosa, essa lei, pelo direito de laje, né? Que instituiu no Brasil o direito de laje, que é o quê? Que é a gente poder titular, matricular o imóvel no segundo nível sem vinculação nenhuma com o solo, né? A tua regulariza a laje, o andar de cima, sem ter uma conexão, um regramento em relação ao solo. Então, isso é inédito no Brasil, veio com essa norma e uma série de outras normas também que vieram aí, né? O que que a REURB, então, ela estabelece? Ela estabelece um procedimento, ela é uma lei de procedimento administrativo, onde, cumpridos os passos desse procedimento, ao final, eu regularizo aquela determinada gleba, parcelo ela, então, aprovo um projeto de parcelamento do solo, que é levado ao registro de imóveis para fins de abertura de matrículas. E, além de fazer isso, de regularizar aquele local que nasceu sem nenhuma, sem nenhum arregamento, eu titulo os moradores que lá estão, concedendo a eles o direito de propriedade, tá? Com esse procedimento, então, que ele é, vejam bem, ele é totalmente administrativo, ou seja, eu não tenho uma interlocução com o Poder Judiciário, eu não preciso da autórgão do Poder Judiciário para fazer esse procedimento, para titular esses moradores, mais adiante eu explico como, como é que a gente faz isso. E, com isso, então, essa lei de procedimentos, ela tem um protagonista principal. Quem é esse protagonista? São os municípios, são os municípios que têm a titularidade e são o condutor desses processos de regularização. A função do município, então, é estabelecer, instaurar essa reúrb, fazer ela acontecer, validar os atos negociais que foram estabelecidos pelos moradores, não é? E titular eles ao final. O que mais é importante dizer sobre essa lei, né? É uma lei que ela visa, então, regularizar o passado, porque sempre que a gente fala em regularização, senhores e senhoras, nós falamos em procedimentos daquilo que aconteceu. É uma situação que está dada e que a gente tem que resolver o problema que ali está dado. Não estamos falando de futuro. O futuro é planejamento urbano, certo? Eu estou falando do passado, aquilo que aconteceu, que está consolidado, e a palavra consolidar, a situação consolidada, ela é muito importante no âmbito de reúrb, porque o trabalho reúrb, quando a situação está consolidada, ou seja, a área está ocupada, e por estar ocupada, eu não tenho mais espaços muito de mover as pessoas naquele contexto, não é? Então, eu regularizo conforme aquilo se organizou, e esse é o principal instrumento e principal linha condutora dos processos de regularização, que é manter, na medida do possível, aquela ocupação na forma como ela se estruturou. Claro que, muitas vezes, eu tenho que fazer intervenções para melhorar e para possibilitar uma melhoria urbanística para aquela comunidade, e é claro, também, isso é muito importante que se diga, nem todas as situações, elas são post-passíveis de regularização. Tem certos locais em que a presença humana, a moradia, ela não é compatível com aquele local. Por quê? Por uma série de fatores que podem acontecer, e os principais deles são os riscos. Um risco às pessoas que moram naquele local. Risco que pode ser geológico, geotécnico, hidrológico, morfológico, ou, traduzindo, pode ser um risco de área que seja lagadiça, que ocorra desmoronamento, que tenha possibilidade de alguma rocha desestabilizar o local, e, por isso, fazer com que as pessoas que moram aí, por qualquer desses motivos, tenham um risco à vida. Nesses casos, não é possível a gente trabalhar com uma regularização. A gente tem que casar um programa de regularização com um programa de reassentamento. O que é o reassentamento? É propiciar a moradia daquelas famílias em uma outra área, outra área, sim, passível, então, de moradia digna das pessoas. Há regras ambientais, também, que muitas vezes devem ser respeitadas nesse contexto e que imperem a permanência das pessoas naquele local. Então, a lei da REURB traz todo um regramento para fins de regularização em área de preservação permanente. Regramento este, senhoras e senhores, que não é uma novidade. Ele está lá no Código Florestal de 2012, com o novo Código Florestal de 2012. As regras para se regularizar nesses locais estão lá estabelecidas. E essas regras fazem uma diferenciação bem importante nas duas modalidades de REURB que a gente tem, então, na nossa lei de base da regularização fundiária. Esse é outro ponto importantíssimo que eu quero aqui destacar para vocês. Nós temos modalidades de REURB. Nós temos a mais famosa, que é a REURB S. Ela é S porque ela é de interesse social. E a lei diz o que é interesse social. É aqueles em que a população atingida, a moradora daquele local, ela é predominantemente de baixa renda. E a baixa renda, ela é um ato que é o poder executivo que diz o que é uma baixa renda. A lei federal dá o parâmetro de cinco salários, mas os municípios podem regrar de uma maneira diferente no seu território que considera de baixa renda. Então, a REURB S é a REURB de baixa renda, até cinco salários, como regra geral, que pega, então, nossas situações de favelas, nossas situações de vilas, de comunidades carentes, que é um grande problema no Brasil, principalmente nas capitais, onde a gente tem um número enorme de pessoas que vivem nesses locais alheios ao regramento urbano e a todos os serviços de infraestrutura que o município oferece. Nesses locais, geralmente, nós temos problemas relacionados a saneamento básico, a rede regular de energia elétrica, de água, de esgotamento sanitário. Temos problemas relacionados a coleta de lixo. E, ao trabalhar no contexto de REURB, todos esses aspectos têm que ser avaliados para dar um melhoramento para aquela comunidade. Não é simplesmente regularizar por regularizar. É regularizar trazendo uma infraestrutura adequada para aquele local, melhorando a condição social para aquelas famílias. Então, essa é a REURB S, a nossa mais volumosa, digamos assim, tem número de unidades habitacionais a serem regularizadas e que, num contexto de REURB, senhoras e senhores, me preocupa muito porque os nossos locais em que a gente trabalha essas REURB S, elas são locais, geralmente, com pouca aeração, com muita densidade populacional. A gente está falando aí de comunidades de uma casa grudadinha na outra, onde, em espaços super pequenos, tem uma população enorme. enorme de, sei lá, em 20 metros quadrados ter oito ou nove pessoas morando naquela mesma família. E vocês imaginem, se a gente fala num contexto em que tem que ter, no coronavírus, né, no momento que a gente vive atualmente, tem que ter um isolamento social, o distanciamento social. Quando há suspeita da doença, um isolamento e quarentena para quem teve contato, como é que a gente faz para ter isso num assentamento que não possui infraestrutura, que não possui água, que não possui luz, que as casas são extremamente precárias, que falta esgotamento sanitário, não é? Que falta aeração. como é que vai fazer isso? Como é que vai aplicar essas regras estabelecidas para combate do coronavírus numa comunidade como essa? E eu já vi, eu venho acompanhando e venho me preocupando com isso, porque eu penso o seguinte, no momento em que essa doença chegar a essas comunidades, se é que já não chegou, como é que nós vamos trabalhar isso se as recomendações que se aplicam para nós, lá vai ser difícil de ser aplicado, não é? Então, trabalhar regularização para muito além de simplesmente regularizar, tem a ver com esses contextos sociais, porque nessas horas a gente vê o quão é importante e o quão o Brasil foi irresponsável em deixar esse assunto de lado, em deixar essa política habitacional sem um tratamento adequado. Agora, nessas horas, isso pode ser um fator terrível para o Brasil. Esperamos que isso não aconteça e não sabemos qual vai ser o impacto desse vírus nessas comunidades. Rogamos que não seja tão ruim, mas a tendência é que isso seja terrível. no Brasil. Espero que as nossas autoridades consigam estabelecer alguns critérios que minimizem esses impactos, porque isso é um problema muito sério, e eu tenho sérias dúvidas em relação aos números que são divulgados, porque acho difícil que não tenha chegado coronando nossas comunidades carentes. E lá chegando, não se tem notícias ainda do que está acontecendo nessas comunidades, como é que está sendo o alastramento do vírus, como é que está sendo o tratamento dessas famílias, como é que está se dando o isolamento e as quarentenas. Nós não sabemos. Nada foi divulgado em relação a isso. Eu estou atenta, porque esse é um assunto que me interessa sobremaneira. E a gente não... Não vejo ainda, né? Vejo alguma preocupação. Houve uma fala do ministro Mandetta em relação a essas questões, dizendo que, de fato, não se tem dados científicos de como isso vai acontecer, de qual é o impacto que vai ser nisso, como é que vai ser... E esse... Como é que vai ser tudo isso, né? E que, na visão dele, que é a minha visão também, esse é o grande desafio do Brasil em épocas de corona. Como é que isso vai se dar e como é que a gente vai enfrentar esse problema? Mas voltando, então, aqui para o nosso contexto de reúrbi, né? Nós temos a reúrbi S, que é a reúrbi de interesse social e nós temos a reúrbi E, que é a reúrbi que não se enquadra nas situações de interesse social. Então, todos os outros casos em que determinado local, um loteamento, né? Um condomínio, ele se consolida sem estar de acordo com um projeto aprovado e licenciado pelos órgãos municipais, né? Ele se enquadra nessa regra e a gente pode, então, trabalhar elementos de regularização pelo procedimento de reúrbi. Mas há uma diferença brutal em relação a reúrbi S e em relação a reúrbi E. Por quê? Porque na E, o protagonista desse processo, na verdade, são os proprietários da área ou os adquirentes desses lotes, desses locais. Eles é que vão impulsionar esses processos e vão ser responsáveis, inclusive, pelos custos, todos os custos. Os custos de projeto e os custos de implantação da infraestrutura. Diferente na S, onde essa responsabilidade é atribuída aos municípios, que pode ser compartilhada quando as áreas forem de outras esferas federais, pode ser negociada também com os próprios ocupantes quem vai fazer o quê nesse processo de regularização fundiária, mas a responsabilidade está atribuída aos municípios na condução. A REURB também será conduzida pelo município, mas em circunstâncias de responsabilidade bem diferentes. O que mais que eu posso falar em termos de REURB é o que é importante? Os efeitos jurídicos da REURB, porque a REURB, no processo dela, ela tem um efeito jurídico muito interessante, que é dois efeitos jurídicos bem importantes. O primeiro é a perda da propriedade. Quando eu faço todo um procedimento de regularização fundiária, cumpro as suas etapas de requerimento, instauração, classificação, notificação, procedimento, aprovação de projeto, titulação dos lotes, saneamento e emissão da certidão de regularização fundiária. Quando eu faço esse procedimento todo, o efeito que eu tenho é o seguinte, o proprietário registral daquela matrícula onde eu estou regularizando, ele devidamente notificado e acompanhando os prazos do processo, acompanhando ou não, porque isso é uma liberalidade do proprietário, no final, ele perde a propriedade. Se ele nada fizer, se eu instaurar o procedimento e ele não se opor a esse procedimento, ele perde a propriedade registral. Com isso, nasce o segundo efeito jurídico super relevante, que é a possibilidade do Poder Executivo Municipal titular aquele morador. E eu concedo, então, a partir desse processo, o título de propriedade daquele imóvel. Vejam, senhores, então, dois efeitos jurídicos que o município é quem vai atribuir, que é a perda da propriedade, sem outorga judicial, sem passar pelo judiciário. E a titulação, também, toda ela apartada do Poder Judiciário. O interlocutor principal que eu tenho no processo de reúrb é os cartórios de registro de imóveis, porque eu vou fazer esse procedimento para, afinal, levar lá para o registro, então, a minha CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, onde eu vou registrar aquele loteamento e eu vou titular os moradores daquele local. Então, esses são os dois efeitos jurídicos, assim, que eles são importantíssimos no processo de reúrb, né? E que são super importantes de a gente aqui estabelecer esse regramento, tá? O que que é interessante, também, de se falar ainda na questão da reúrb? A parte registral, ok? A lei da reúrb, ela trouxe uma série de possibilidades que eu tenho agora com a lei de fazer os registros dessas áreas. Por quê? Porque o principal, o principal efeito disso, O principal objetivo, aliás, desculpa, não é feito, o principal objetivo da reúrb é inserir no mercado formal as comunidades e as matrículas orindas dessas comunidades. Eu quero fazer o mundo girar, quero fazer com que esses locais, esses terrenos, essas moradias, essas casas, elas entrem no mercado formal, elas saiam da irregularidade, pra daí, na economia, poder gerar economia, gerar impostos, etc e tal. Não é deixar fora isso de um mercado imobiliário irregular que existe e é muito forte, né? Então, o meu objetivo é trazer pra dentro desse regramento. Então, eu tenho regras que possibilitam esses registros, que facilitam esses registros, então, o papel, há uma importância fundamental dos registradores nesse processo de reúrb que a gente consiga fazer essas titulações, né? Quero falar também aqui e já indo pro finalmente, né? O nosso tempo voa aqui, 30 minutos, passam super rápido, tô tentando aqui controlar no Relágio, né? Falar do tripé da atuação, né? Porque quando eu falo de regularização fundiária, quando eu falo de reúrb, eu falo do passado, né? De eu regularizar o que já aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás e eu poder, então, fazer reconhecimento de direitos nesses locais. Agora, tem um outro aspecto que eu tenho que também ter muito presente, que é o planejamento urbano, né? De eu planejar o futuro. Eu vou querer continuar produzindo irregularidade pra sempre? Ou eu preciso planejar para que na minha cidade eu tenha local para todos os tipos de níveis sociais? Eu estou produzindo unidades habitacionais para baixa renda porque se eu não produzir e não conseguir dar acesso à população, ela vai pra irregularidade. É uma questão de mercado. Isso vai acontecer. As pessoas são empurradas pra irregularidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que regularizar o passado, eu tenho que trabalhar com um planejamento para eu ter acesso à moradia para as pessoas, né? Com um preço compatível que as pessoas possam adquirir, né? Ou então, produzir unidades, né? Que possam ser subsidiadas para as pessoas terem onde morar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com o tripé. Eu falo em tripé, são três, né? Regularizar, planejar e fiscalizar. Porque se eu planejo e deixo sem nenhum controle, né? Regra controle, né? O que eu vou ter é a produção de regularidade, né? Sem nenhuma possibilidade de fazer com que o meu regramento e o meu planejamento seja, de fato, aplicável. Então, isso é uma coisa muito importante que se diga, né? Eu não vou aplicar as regras de REURB para todo sempre, né? Elas são regras para regularizar o passado. E o meu marco regulatório aqui é a própria lei da REURB. Se a lei não estabeleceu um marco regulatório, como de fato não estabeleceu, né? Pelo menos, desde a edição da lei de 2007 para trás, então, é que podem ser objetos da minha REURB com os requisitos lá previstos para fins de legitimação. Para fechar agora aqui a minha fala, aqui a minha live, eu quero trazer dois instrumentos importantíssicos, né? Na questão da REURB e a possibilidade de regularização. O primeiro deles é um instrumento que é muito mais urbanístico, ligado à área de engenharia e arquitetura, que é a demarcação urbanística. que o que é a demarcação urbanística, senhoras e senhores? É a demarcação que eu vou fazer da área que eu quero regularizar, do contexto que eu quero regularizar, que ela é apartada da matrícula do imóvel. Porque sempre que a gente fala em processo de parcelamento, eu parto da matrícula do imóvel. Mas a irregularidade fundiária, ela não parte da matrícula, ela não fica olhando onde é que está a matrícula para ela poder acontecer. Então, eu parto de uma outra premissa no processo de regularização, que não é a premissa que está na matrícula, e sim do que está consolidado, da área que eu quero consolidar. E eu demarco essa área, descrevo ela, e a partir disso, eu abro uma matrícula nova, não é, da área que eu demarquei e quero regularizar. Fazendo, então, a união com as matrículas que eram incidentes naquela gleba, eu faço uma verificação disso, não é, mas o que acontece, o efeito de origem que eu tenho com a demarcação é que eu crio uma nova matrícula a partir daquela área que eu demarquei e a partir dessa nova matrícula que eu criei, eu vou parcelar ela para poder depois titular. E o segundo instrumento que eu trago aqui, que é o instrumento que veio com a lei 13.465, que é a legitimação fundiária. Legitimação fundiária é o título de propriedade atribuído pelo poder público municipal ao cidadão que mora naquele local. Cumprir os requisitos previstos na lei para poder receber a legitimação fundiária, eu posso titular ele através desse título, é como se fosse uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação, o nome jurídico que se deu é a legitimação fundiária e esse é o título de propriedade que vai registrar lá na matrícula. Então, aquela matrícula ela nasce através de um processo de reúrbi e a titulação se dá na maioria das vezes pela legitimação fundiária que é um título novo que só pode ser usado no contexto de reúrbi. Eu só posso conceder o título de legitimação se eu instaurei uma reúrbi e tramitei ela dentro do procedimento previsto na lei. Ok, gente? Então, acho que esses são os principais pontos que eu queria falar para vocês. Falei um pouquinho de conceito, falei um pouquinho de procedimento, falei dos pressupostos que a gente tem para aplicar a regra, dei umas pinceladas em alguns problemas que podem surgir nos processos de regularização relativas às impossibilidades de regularizar naquele local. Falei dos instrumentos jurídicos super importantes, não é? E poderia ficar aqui falando com vocês muito e muito mais tempo, mas eu acho que esses são os principais aspectos que eu queria destacar nessa live da Reúrbi. Quero agradecer a participação de cada um de vocês, o prestígio de tê-los aqui comigo nessa noite e desejar a todos saúde, muita saúde, que é o que a gente precisa, mais precisa hoje em dia, não é? Um grande abraço e muito obrigada. e muito obrigado. E aí Tchau.